Mano, tem realmente algo muito estranho acontecendo, cara. Isso daqui não faz sentido nenhum. Eu tô buscando entender, mas não consigo. Fazem três semanas que eu posto aqui no canal um vídeo falando sobre uma Butterfly Aço de Damasco vendida no mercado da Steam por mixaria. Uma faca de mais de 5 mil reais sendo vendida na Steam por menos de 5 conto, cara. Não tem sentido. Nos últimos dias isso voltou a acontecer, porém, dessa vez, com quatro skins diferentes. Três facas, uma luva, todas raras, todas caras, todas vendidas por mixaria no mercado da Steam. Eu não consigo entender o que acontece, rapaziada. Parece até uma movimentação de algo ilícito. Não sei. Mas é bizarro. O CS2 chegou e agora as skins estão muito mais bonitas. E se vocês têm o sonho de ter uma faca no novo Counter Strike, escutem o que eu tenho pra falar. Keydrop.com é o site de abertura de caixas comprovadamente justo mais utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG na hora do depósito, além de 10% bônus e 50 cents para abrir uma caixa gratuitamente, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a 15 facas insanas que serão enviadas para 15 pessoas diferentes, além de uma AWP Fade, a skin de Alp, que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Show 337, rapaziada. Eu acho que já deu pra entender sobre do que se trata esse vídeo. Eu sempre falei pra vocês que as facas Tier 1 do CSGO são a M9, o Karambit e a Butterfly. E eu tenho falado aqui no canal também recentemente muito sobre as skins Fade. Inclusive, eu tô atrás de uma AWP Fade, eu tô atrás de uma faca Fade, porque o CS2 deu uma bufada nelas. No CSGO, a maioria eu não curtia muito. Agora, no CS2 estão... sensacionais. O que vocês acham de uma M9 Fade Factory New? Que é uma faca cara. A mais barata hoje tá a 2 mil dólares, que dá em torno aí de 10 mil reais. E aí minha pergunta é, o que vocês acham de uma M9 Fade Factory New vendida na Steam por 15 centavos? 15 centavos, mano. Cara, não dá pra saber quem foi, de onde foi. Não dá pra saber se foi um acidente, se foi uma namorada, sei lá, brava com namorado. Não dá pra saber o que aconteceu. Mas é assim, é estranho. Eu desconfio. Eu fico triste, porque eu imagino que talvez possa ter sido, sei lá, algo feito ali sem querer por uma pessoa inexperiente. Às vezes a pessoa dropou essa faca, o dinheiro dessa faca seria importante pra ela. Mas, mano, 15 centavos, não tem explicação, mano. Eu não entendo. Assim como eu não entendo, essa Karambit Lore Field Tested vendida por 600 reais. Aí vocês vão falar, pô, dog, mas 600 reais já é uma quantia, né, pô, considerável. Ainda mais pro item online. E eu concordo com vocês. Desde que não fosse um item avaliado em 1.100 dólares. Que convertendo para reais, dá cerca aí de 5.500. O cara foi e vendeu por 600. 600 e pouquinho. Pô, pouco mais de 10% do valor que realmente vale. Eu não entendo, mano. Isso aconteceu no último dia 11. E só pra vocês terem ideia, de lá pra cá, uma outra foi vendida por 5.980. E uma outra por 5.881. Não era pra ter acontecido, cara. Falei de 9, falei de Karambit. Vamos falar agora de Butterfly. Só que é uma Butterfly sem skin, né. Pra quem não sabe, no CS temos as skins Vanilla. Que é só faca. Só faca, sem skin nenhuma. E esse tipo de faca também deu uma valorizada aí no CS2. Na minha opinião, pô, tá muito mais legal. O aço, né, o metal reflete muito mais. Enfim. O CS2 deu uma bufada nessas facas. E a Butterfly Vanilla. Que é a faca Vanilla mais cara. Avaliada em cerca de 1.900 dólares. Alguém vendeu na Steam no último dia 9 uma por 5 reais e 13 centavos. Chega. Tá bizarro, rapaziada. É isso que algumas passam despercebido, mas são estranhas. Por exemplo, essa Omega Factory New foi vendida por 8.510. Uma lua Factory New vendida na Steam por mais de 8.500 reais. Vocês vão olhar e falar, pô, aqui não tem nada de errado. Aqui tá certo, né. Pô, 8.000 numa luvinha. Cara, tá errado. Tá errado porque essa luva, em Factory New, e vocês sabem que toda luva Factory New é muito cara. Enfim, a Omega Factory New mais barata hoje tá por 5.570 dólares, que dá 27.500 reais. E o cara vendeu por 8.000, mano. Aqui, provavelmente, é alguém que não entende, tá ligado? Aqui, nitidamente, foi alguém sem experiência que droppou essa luva e vendeu na Steam pelo valor mais alto que dava. Ai, gente. Falo sempre aqui no canal, mas vocês não acreditam porque vocês acham que é propaganda. E, realmente, é. Porém, é uma propaganda muito honesta e, tipo, eu tenho orgulho de falar isso. Mano, você quer comprar ovo em bem skin? Você, não é que você tem a opção de comprar na Dash. Você precisa comprar na Dash pra ser inteligente. Pra começar, que é o único marketplace do Brasil. O único, não existe mais nenhum. Todas as outras lojas do Brasil, eu não vou falar, né, os nomes pra não tomar processo, mas, assim, todas as outras lojas, furada. Se você gosta de ficar comprando em grupo do Facebook também, é muito arriscado, usa a Dash, que é o marketplace. Marketplace te dá segurança e te dá, também, o melhor preço. Tanto na hora de você comprar a sua skin, tanto na hora de vender. E na Dash, quando você vende, você anuncia aqui no site, o dinheiro vai pra sua conta através do Pix em minutos. Óbvio, você precisa anunciar por um valor justo. Porém, se você tiver com muita pressa, use a venda rápida da Dash, que, assim, o ideal seria você anunciar a skin na Dash pra alguém comprar. Mas, se você tá com muita pressa, precisa do dinheiro, tipo, em 15 minutos, use a venda rápida, vai se contar um pouco mais, mas, ainda assim, vai ser melhor do que vender pra qualquer outra loja no Brasil. E muitas do mundo também. Porque você vai vender em site gringo, é aquilo. No Buff, você tem que comprar um MB de alguém de confiança, que é difícil de encontrar. E hoje nem pode mais. Outros sites vão comprar taxa em dólar. Mano, usem a Dash. E eles estão com uma promoção legal aqui, agora, durante o Major. Major aqui, putz, foi de F aí pra geral. Qualquer compra no site, até o dia 21, você concorre a 50 skins. É só comprar e você já tá concorrendo a 50 skins diferentes, pra 50 pessoas diferentes. Uma faca, uma luva, 10 AKs, 10 USPs, 5 M4A1S, 5 M4A4, 5 Glocks, 10 AWPs. Só comprar, use o cupom DOGMAJOR que você ganha 3% de bônus e assim. A cada R$30 gastos, uma entrada. Comprou uma skin de R$300, 30 entradas. Mano, é isso. É um AD? É um AD. Mas é um AD que, no fundo, é o melhor conselho que eu posso dar pra vocês. É um filho do pai. E eu, mano, gostaria de entender por que isso tá acontecendo na Steam com tanta frequência. Não sei. O que vocês acham que pode ser? Eu não sei se são novos jogadores chegando. E aí, pô, novos jogadores. Noobs, né? Falta de experiência. Sei lá. Mas tá estranho. Muito estranho. Tchau. 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 Obrigado.